Você vai deixar a porta aberta Eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando Do seu marido Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostei Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vai lembrar da gente E me chama que eu vou E com o sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Olha que a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para a nossa então É meia noite Eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostei Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Se sentir carente Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Olha que a gente faz amor Olha que a gente faz amor E você vai se tornar A gente faz amor E você vai se tornar E você vai se tornar